Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem comigo? Tudo ótimo? E hoje tem resenha de um contratipo inspirado no perfume Azarro Silver Black. Tá curioso? Não sai daí! Pra você que tá chegando agora aqui no canal, eu quero te pedir, se inscreve, ativa o sininho porque o YouTube sempre que sair vídeo novo aqui vai te notificar. Pra galera que já é de casa, não esquece também de deixar o like e comentar porque ajuda muito no desenvolvimento e no crescimento do canal. E galera, não deixem de ir lá também no meu Instagram, Underoff Perfumes. Tudo o que acontece aqui, previamente você vê lá. Então, vai lá no meu Instagram também. É isso aí galera, hoje um contratipo inspirado no perfume da casa Azarro. Quando se fala em Azarro, a gente já lembra do perfume Azarro tradicional que é querido e odiado por muita gente. Mas esse carinha aqui não tem nada a ver com o perfume tradicional. Estou falando do Azarro Silver Black, que foi criado em 2005 e classificado como amadeirado aromático. E antes de falar do contratipo, vamos para a pirâmide olfativa da fragrância Silver Black. No topo temos Limão Taiti, Maçã, Bergamota e Anís Estrelado. No coração, Coentro, Junípero e Cardamomo. E no fundo, Sândalo, Pacholi, Vetiver e Almiscar Branco. E o Silver Black tem um marketing voltado e conceituado no homem moderno e sedutor. Mas galera, não é do perfume importado que eu vou estar falando. Até porque eu não tenho e não conheço a fragrância importada, beleza? Então será um vídeo com as minhas impressões acerca do perfume contratipo apenas. Desde já quero te pedir, se você conhece a fragrância Silver Black, se viu alguma similaridade no que eu vou falar em relação ao contratipo, comenta aqui, fala o que você achou, porque eu não vou ter como dizer nada em relação à similaridade, beleza? Então vamos lá. Então galera, o contratipo que eu vou estar falando hoje é da casa IS Fragrâncias. Uma casa lá de São Paulo, a Isabela que está à frente da casa, beleza? Eu estou aqui com um frasco cartão, beleza? Esse frasco aqui é bem legal para você poder levar no bolso, na bolsa, na mochila. Fica bem legal. Ele tem 20ml na sua volumetria, beleza? Mas a IS também trabalha com frasco de 30ml, 50ml e de 100ml. Inclusive eu tenho aqui também frasco na volumetria de 50ml e de 100ml, beleza? Se você está curioso para conhecer um pouco mais acerca dessa casa, eu quero te convidar, depois que assistir esse vídeo, aí nesses vídeos aqui, que também são resenhas de contratipos da casa IS, beleza? Então galera, o que é que eu sinto assim com o borrifo esse carinha? Sinto uma saída aromática bem presente, proveniente da nota de anis estrelado e sem dúvida é a nota que mais se destaca nessa saída. E essa nuança aromática, ela vem combinada com um acorde que me lembra alfazema, beleza? Mas não tão intenso, mas me remete. Assim que eu borrifo esse carinha na minha pele, eu lembro logo de alfazema. Mas não tem essa nota na composição desse perfume, então deve ser uma combinação de notas que dá esse acorde, beleza? Mas pra mim é evidente. O limão e a bergamota, eles são bem tímidos, tanto que eu não sinto na saída uma citricidade evidente, beleza? Já a maçã vem de fundinho, trazendo um aspecto meio frutado e suculento. É um aspecto, eu diria que molhadinho, um frutado bem umedecido. O patchouli, apesar de ser uma nota de fundo, eu sinto ele chegando entre a saída e o surgimento das notas de coração, trazendo um aspecto levemente canforado pro meio da fragrância. Em seguida, o cardamomo vai chegando, dando uma especiada e trazendo uma dualidade pro meio da fragrância. É algo que passeia entre o quente e o frio, mas ainda na minha pele, esse aspecto mais frio do cardamomo, por ser uma especiaria fria, ele se destaca mais do que o aspecto mais aquecido. Também sinto, já no final da fragrância, um aroma que me remete à terra úmida. Sabe? Aquele cheiro realmente de terra úmida, que pra mim é proveniente do vetiver. O almiscar branco, ele vem trazendo uma sensualidade pra essa fragrância. Daí também o marte em cima do perfume importado, que tem esse conceito de um perfume sedutor. Então quando ele vai chegando realmente nas notas de fundo, nessa secagem, eu sinto realmente ele se transformando em um perfume com essa pegada de sedução. E o almiscar branco, ele tem um papel fundamental nisso. O sândalo, por sua vez, vem dando uma densidade pra fragrância e também uma leve cremosidade pro final do perfume. E que eu achei que ficou delicioso. Esse carinha tá tendo uma performance de uma hora e meia a duas horas. E a fixação tá em torno de sete horas. Beleza? E galera, deixa eu falar mais uma vez. Se você não curte o Azarro tradicional, eu não curto nada contra quem curte o Azarro tradicional. Mas não é minha vibe. Se você também não curte, eu vou te dizer, esse aqui não tem nada a ver. Tem vários perfumes da casa Azarro que seguem uma linha diferente. Esse é um deles, tá bom? Então se o Azarro tradicional não te agrada, é possível que esse aqui vai te agradar com bastante facilidade. É um perfume com uma pegada sofisticada, uma saída aromática refrescante. Em certos momentos você sente um geladinho vindo assim nas suas narinas. É bem legal. Eu vejo ele como um perfume com uma pegada noturna, tá bom? Pra mim eu aconselharia usar ele mais à noite, tá bom? Você pode usar também durante o dia em temperaturas um pouco mais aminas, tá bom? Mas quando eu borrifo eu vejo logo esse perfume, me remete logo à noite, tá bom? Até que não seja uma noite fria, uma noite fresca, até uma noite um pouco mais quente. Esse aqui vai te acompanhar muito bem. Então é isso galera, eu vou estar deixando na descrição do vídeo o Instagram, o link direto pro Instagram da IS Fragranças. Eles ainda não tem site, mas através do Instagram você conversa com a Isabela, ela vai te tratar muito bem. Lembrando que eles trabalham com várias volumetrias, além dessa aqui em cartão que tem 20ml, 30ml, 50ml e 100ml, tá bom? Então entre em contato com a Isabela, vê em relação a valor, tá bom? Ela vai te atender super bem, ela faz promoção, ela dá desconto, ela faz de tudo pra que você possa adquirir as fragrâncias, tá bom? Então vale muito a pena conhecer. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se conhece o Azarro Silver Black, comenta aqui, se conhece esse inspirado da IS Fragranças, comenta aqui também, tá bom? Eu vou ficando por aqui, vocês fiquem com Deus e permaneçam perfumados.